olá pessoal eu estou aqui no shopping new mall eu peguei mais uma loja aqui pra divulgar pra vocês mostrar que o contato da loja pra vocês o nome e o contato você atende pelo whatsapp aqui o whatsapp ele tem instagram atende pelo whatsapp tá então ele acabou de passar aqui pra mim meninas que ele atende pelo whatsapp ele envia pelo correio pelo ônibus também né também e eu quero mostrar pra vocês aqui os conjuntos dele ele está com os conjuntos aqui bem bonitos olha qual o preço dos conjuntos moço 45 45 esse aqui olha esse conjunto aqui preto e branco aqui olha tá muito bonito 45 reais esse valor é no varejo ou no atacado só atacado só atacado seis peças a partir de seis peças seis peças olha esse rosê esse é 45 também e esse aqui 45 esse aqui é de viscose e esse aqui 45 esse aqui é de viscose né é um viscose né é um viscose e esse aqui é crepe né esses dois aqui é crepe então meninas ele tem variedade aqui de modelinhos olha ele tem breizinho o preço dos breizinho 35 aqui os breizinho olha é tem numeração não a numeração do blaze tem tamanho ou tamanho único e os macacão assim os conjuntinhos também tem PMGG meninas os conjuntos então ele tem estoque olha eu vou mostrar aqui fora pra vocês o modelinho dele que está exposto ele tá com os modelinhos bem bonitinhos mesmo as blusinhas aqui na faixa de o valor 35 35 essas blusinhas aqui ó ele dá uma só atacado só atacado preço e atacado né o valor que você passou pra mim é eu vou mostrar aqui ó isso aqui é seu essa blusinha aqui tá quanto 30 reais a blusinha olha e a calça 35 a calça bem bonitinha ele montou o look aqui bem bonitinho olha então essa faixa de preço 30 35 as blusinhas né 30 e 35 as calça essa de linho é 60 é linho é linho assim ó 60 essa de linho ela é tipo panta né bem bonita ela tá bem estilosa aqui o look que ele montou tá bem estiloso meninas e olha aqui meninas que me chamou atenção aqui olha aqui tá legal essa calça essa calça aqui panta tá 30 a calça linho também é listrada 60 linho listrada meninas é linho também ó e aí e aí tamanhos PMG tamanhos PMG como eu falei pra vocês ele envia pelo correio esse conjunto aqui tá 55 55 olha que show meninas é um macacão né é um macacão né esse aqui é um macacão tem tamanhos PMG tá meninas esse aqui ele passou pra mim que tá 65 esse daqui tá muito bonito olha que lindo esse daqui meninas então tá bem bonito tem PMG a numeração dele ele envia pelo correio envia pelo ônibus tá atento pelo whatsapp é aqui no shopping new mall olha esse verde também é 65 65 também conjunto tá bem bonito mesmo meninas tem mais modelinhos aqui olha essa faixa de preço 55 60 tá os conjuntos olha aqui o macacão olha verdinho tá então ele tá com uma coleção aqui meninas ele tá com uma coleção aqui muito legal muito bacana mesmo a loja dele tá com preço bom aqui é no shopping new mall tá então vem pra cá pessoal ou faz o pedido aí pelo correio ou pelo ônibus tá ele vai atender vocês bem legalzinho mesmo que ele é muito educadinho muito bacana ele tá então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tá se inscreve aí no canal tem pessoal que não são inscritos deixa uma curtida aí pra tá ajudando na divulgação do canal hoje eu vou ficar por aqui deixando um tchau tchau um beijo beijo pra vocês tchau 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 tchau